Olá, isso mesmo, são cerca de 130 vagas para a Goiânia e também para o interior do estado, são vagas remanescentes, ou seja, vagas que sobraram aí para alunos do EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Gleice Alves de Souza, coordenadora de eventos aqui do IFG. Gleice, explica para a gente quem pode participar, como fazer a inscrição. Então, o nosso público são pessoas que concluíram o ensino fundamental, o antigo oitavo ano e a atual nona série, e esses alunos que têm mais de 18 anos que podem ingressar na instituição fazendo um dos nossos cursos. Ou seja, são alunos que vão fazer o ensino médio junto com o curso técnico, vai aliar um ao outro. Isso, então a nossa instituição é o curso técnico, então ele vai ter o ensino médio tradicional, português, matemática, história, mas a disciplina da área técnica. Então, no curso de cozinha ele tem a aula de nutrição, a área de bebida, de gastronomia e nos outros cursos cada um com suas disciplinas da área técnica. Como que é feita essa inscrição? Existe alguma prova, alguma entrevista? Como que funciona? Então, esse processo é um processo simplificado, então o aluno vem até a instituição, vai falar com um dos nossos servidores, né, daquele curso que ele tem interesse, e a pessoa vai explicar como que é o curso, como que é as disciplinas, explicar para ele, se ele se interessar, na hora ele já recebe a autorização para a matrícula e já faz a matrícula naquele momento. E se quiser já pode entrar para a sala de aula à noite para estudar. Não tem prova, é bem simples então? Então, porque realmente é um processo bem simplificado, é simplesmente fazer entrevista, entender como que é o curso, e se interessar para aquele curso e fazer a matrícula. Quais municípios oferecem esses cursos? São 11 municípios, né, quais cursos são esses? Então, nós temos aqui em Goiânia, nós temos cozinha, informática para internet, transporte rodoviário, nós temos em Aparecida, Lusiana, Itubiara, Anápolis, então nós temos vários outros cursos na instituição. Então, para a pessoa que é do interior, entra no site do Instituto que é geral, www.ifg.edu.br, que aí ele vai, na lateral da tela, ele vai conseguir localizar qual município que ele tem interesse de fazer o curso dele e pode escolher. No caso de Goiânia, ele vai colocar a barra e vai colocar a palavra Goiânia, e assim para todos os municípios. O interessante lembrar é que nós somos acima de 18 anos, mas não tem idade limite, então nós temos alunos de 60 anos, 65, qualquer idade, então é para todos os públicos. As inscrições vão até quando? Vão até dia 22, mas é pelo número de vagas, então pode ser que as vagas terminem hoje ou amanhã, então tem que vir o mais rápido possível. Muito obrigada pelas informações, só lembrando que as aulas já começaram na segunda-feira, então é importante vir logo, se inscrever para poder ter essa oportunidade aí. Eu volto com você.